Olá, senhores, olá, senhoritas, muito bem-vindos, muito bem-vindas a mais uma videoaula aqui no canal. Dessa vez, uma aula de literatura, dando continuidade aos nossos estudos sobre o provadorismo. Pessoal, para quem assistiu a primeira aula, sabe do que esta segunda aula irá tratar. Lá na primeira aula, comentei com vocês que nós teríamos três aulas. Nós teríamos uma aula que iria versar sobre as origens históricas, sobre as origens culturais do provadorismo galaico-português. Isso nós deixamos lá para a primeira aula. Espero que vocês tenham assistido. É uma aula superimportante para não ficar só numa decoreba do que são as cantigas provadorescas. E aí, nessa segunda aula, nós falaremos sobre o lirismo trovadoresco, ou seja, nós falaremos sobre as cantigas de amor e as cantigas de amigo. E na terceira aula, nós falaremos sobre a sátira dentro do trovadorismo. Lembrando sempre que estamos falando sobre o trovadorismo galaico-português. Nunca se esqueçam disso, porque outros tipos de trovadorismo, por exemplo, o francês, principalmente o francês, não é a que tratar. Beleza, gente? Bom, então vamos lá para a nossa aula. Aqui, começamos com uma divisão formal do trovadorismo. Existem os cancioneiros. Cancioneiros são as compilações que foram feitas das diversas cantigas ao longo do tempo. Compilações estas que se iniciam propriamente no século XIII, do século XII e do século XIII, me desculpem, e que se estende até hoje, vai praticamente até hoje. Quer dizer, existe ainda, falaremos disso em breve, mas existe todo o interesse da academia frente ao trovadorismo galaico-português, especialmente da academia portuguesa. Lá em Portugal, existem principalmente dois doutores, uma doutora e um doutor, na verdade, que até hoje se debruçam sobre o tema. Então, os cancioneiros estão aí, chamados de cancioneiros da ajuda da Biblioteca Nacional e do Vaticano. Certo? Bom, como já foi falado, vocês sabem também, decora e salteado, as cantigas provadorescas divididas aí entre a cantiga, desculpa, entre os gêneros líricos, lírico e satírico. Cantigas líricas, cantigas de amor e cantigas de amigo, e cantigas satíricas, cantigas de escarno e cantigas de mal-de-zer. Beleza? Bom, avançando aqui, então, vamos lá. O lirismo trovadoresco, cantigas de amigo, as características gerais, então, das cantigas de amigo. Primeira questão, por que eu começo com as cantigas de amigo e não com as cantigas de amor? Porque as cantigas de amigo, elas são mais antigas do que as cantigas de amor. Não oficialmente mais antigas, o que eu quero dizer com isso é. Dentro lá dos cancioneiros, há toda uma preferência e foi feita toda uma catalogação muito mais abrangente, muito mais rigorosa das cantigas de amor. Mas, se você assistiu a primeira aula, você já sabe do que eu estou dizendo. Por isso, aquela primeira aula é de suma importância, para que vocês consigam aprender, entender, entrar lá no universo trovadoresco, para não ficar só na decoreba. Bom, então, quais seriam as características gerais aí das cantigas de amigo? Primeiro, eu lírico feminino, eu lírico feminino. Muito se diz, então, vamos lá, já que estamos aqui, né? Já que estamos aqui, então, que esse momento seja muito proveitoso para todos nós. Muito se questiona, há pelo menos 30 anos, essa afirmação de que o eu lírico é feminino, mas o autor masculino. Aliás, desde a minha época de ensino médio, que não chamava nem ensino médio, era colegial, se dizia isso. O eu lírico é feminino, porém o autor masculino. Há pelo menos 30 anos, dentro da academia, isso é importante, essa afirmação, ela não é mais aceita. Ou seja, o eu lírico é feminino e o autor da poesia, desculpa, o autor do poema, também é feminino. Para nós não vai mudar nada. Para nós não muda nada. Por quê? Porque estamos falando do eu lírico, não estamos falando do autor do poema. É só um dado para que você entenda que, inclusive, dentro das ciências, digamos assim, da área das humanidades, as coisas mudam também. É muito verdadeiro isso. Para a biologia, principalmente, a cada ano, os professores têm que se renovar, enfim, para se interar daquilo que foi mudado ao longo das pesquisas da academia e também na área de humanas. Isso é bem mais evidente para a história, para quem tem aula de humanidades, mas aqui você vê dentro da literatura algumas coisas sendo já refutadas, porém que não ainda chegaram ao ensino mais abrangente, que seria o ensino médio. Ele está circunscrito lá no ambiente da academia. Bom, eu lírico feminino. Então, quer dizer, se você viu lá que a cantiga está sendo dita e tem a voz em primeira pessoa de uma mulher, você já sabe que ela é de amigo. Essa é a distinção básica, é a distinção clássica. Não tem nem lá muito o que comentar. Origem popular. Coloquei aqui, entre parênteses, carjas. De novo, se você não assistiu a primeira aula, assista. Saiba de onde veio as carjas e por que, então, que as cantigas de amigo têm origem popular. Mulher integrada ao ambiente rural. Seria até mais interessante que nós colocássemos o seguinte. Mulher integrada à natureza. Essa mulher que se integra ao ambiente rural é chamada de pastorelas. Só que acontece o seguinte. As cantigas de amigo, como elas são mais antigas do que as cantigas de amor, elas se iniciam... Vamos pontuar apenas didaticamente. Elas se iniciam junto com o provadorismo galáctico português. Ou seja, elas se iniciam no século XII e se estendem até o século XIV. Esse período, esse intervalo de tempo entre século XII e século XIV vai fazendo com que as cantigas de amigo também se reformem de acordo com a reformulação e a transformação social. Então, o que eu estou querendo dizer é que o primeiro momento dessas cantigas de amigo, no primeiro momento dessas cantigas de amigo, era a mulher integrada à natureza, ao ambiente rural. Só que, conforme as cantigas de amigo vão ficando mais próximas do século XIII e do século XIV, nós percebemos que essa mulher deixa de estar integrada ao ambiente rural, ela passa a conversar no ambiente doméstico com a mãe, com a avó, com um quadro, com elementos de dentro do seu quarto, por exemplo. E, finalmente, no século XIV, quando a gente já tem o declínio e a extinção, entre aspas, do trovadorismo, a mulher está dentro do palácio. Isso é fantástico. Para quem gosta de história, as cantigas de amigo servem como material, como documentos históricos, para entender essa revolução social que está acontecendo dentro de Portugal. O que, um século depois, vai fazer com que os portugueses se lancem ao mar, etc. Nós temos as grandes navegações, etc. Isso é muito interessante. Mas, normalmente, aqui para o ensino médio, as cantigas são um pouquinho mais antigas e, normalmente, se fala dessa integração da mulher junto à natureza. Então, quer dizer, a mulher vai conversar com o sapo, vai conversar com o rio, vai conversar com as pedras, vai conversar com outras amigas, sempre sobre o seu amigo, sempre sobre o seu amor. Bom, por ser de origem popular, por estar voltada para o entretenimento, para a dança, etc., é evidente que deve existir a presença marcante, ou seja, a presença bem acentuada de refrão e repetição. Essa queixa amorosa está associada ao amor realizado. Por favor, prestem atenção no que significa isso, gente. Queixa amorosa e amor realizado. Essa queixa amorosa é a seguinte. Velho, você veio aqui. Nós fizemos leco-leco. O amor realizado é isso, é o sexo consumado. Seria até mais rigoroso se eu trocasse aqui esse amor realizado por sexo consumado. Quer dizer, elas já tiveram uma relação sexual lá com o seu amigo e agora se queixam dele, a natureza, ou as amigas, ou a mãe, ou a tia, etc., etc., etc. Mãe, gente, é mais ou menos aquilo que você fala com a sua amiga, né? Quer dizer, você fala assim, aquele filho da mãe me chamou para assistir Netflix. Eu fui lá, o filho da mãe me deu uns pega. Opa, deixa eu voltar aqui, desculpa. O filho da mãe me deu uns pega, eu gostei, e agora ele falou que ia me ligar e não me ligou. Mais ou menos, mais ou menos, bem porcamente, acabo de fazer uma cantiga de amigos, né? Ou me chamou lá para, ou amiga, ou, sei lá, Joãozinho, me chamou para assistir Netflix. Fui lá, toda perfumada, gostosa, e aí rolou, ele falou que ia ligar para mim, que ia me convidar mais vezes para assistir Netflix, e acabou não convidando aquele filho da mãe. Certo? Bom, brincadeiras à parte, vamos aí, propriamente, às cantigas. Bailia, gente, bailia das avelaneiras. Airas Nunes de Santiago. Bailia das avelaneiras. Quando aparece esta palavra, bailia, significa o quê? Que é uma canção para ser dançada. As outras não eram? Eram, sim, né? Porém, aqui já o próprio título da cantiga, ela já indica qual é a sua finalidade. Que seja cantada, que seja lembrando, gente, por favor, nunca é demais essa lembrança. Nenhuma dessas cantigas, por isso que são chamadas de cantigas, eram simplesmente declamadas, né, velho? Você tinha o trovador que fazia, né? Que fazia a canção, a canção. E depois você tinha o jogral. O jogral, o menestrel, eram pessoas que falavam essas canções, que falavam, né? Que cantavam essas canções e aqueles que tocavam essas canções. Junto das soldadeiras. As soldadeiras, elas são muito frequentes nas cantigas de escarno e de maldizer. A hora que chegar a hora, eu comento com vocês. Bom, bailia das avelaneiras. Na medida do possível, moçada, eu vou lendo aqui com vocês, já no nosso português atual, tá? Provavelmente eu vou dar umas engasgadas, isso daí acontece sempre. Mas eu vou tentar, na medida do possível, sempre já fazendo a leitura, traduzindo para o português atual. Português brasileiro, evidente. Bom, vamos lá. Bailia das avelaneiras. Avelaneiras são as árvores que produzem avelãs. Muito bem. Então diz assim, ó. Bailemos todas nós três, ai amigas, sob aquelas avelaneiras floridas. E quem for velida, velida, significa bonita. E quem for bonita, como nós, bonitas, e souber amar o seu amigo, sob aquelas avelaneiras floridas, virá bailar. Bailemos todas nós três, ai amigas, sob aquele ramo destas avelãs. E quem for louçana, louçana é formosa, gostosona, manjo. E quem for louçana, como nós, louçanas, e souber amar o seu amigo, sob aquele ramo destas avelãs, virá bailar. Por Deus, ai amigas, enquanto não fazemos, sob aqueles ramos floridos, bailemos. E quem bem parecer, como nós parecemos, e soubermos amar o nosso amigo, sob aquele ramo, sob aquele ramo, sob o que bailemos, virá bailar. Então, velho, olha só que cantiga gostosinha para você dançar, junto com as suas migas, embaixo dos pomares de acerola. Veja só que legalzinho, você tem três amigas, elas estão super felizes, cantando elas todas juntas, porque elas são velinas, velidas, elas são bonitas, elas são formosas, elas são gostosas, né? Elas têm uma boa aparência, e elas têm os seus amigos, se souber amar o seu amigo, elas têm, né? E como a gente sabe que elas têm? Porque, olha lá, elas estão esperando, enquanto não fizeram, quanta coisa já não fizemos embaixo dessas avelãs, né? Então, aqui você percebe o, aqui, você percebe o amor consumado, o sexo consumado, né? E, se você souber amar o seu amigo, se você tiver um amigo para amar, vem aqui embaixo da velaneira para dar uma dançada. É claro que esse bailar, ele é bem sugestivo, né? Então, assim, você sabendo amar, você sabendo, digamos, suprir as necessidades sexuais do seu amigo, como nós sabemos, né? Como nós damos conta do recado, se você for igual a nós, vem aqui a bailar, né? Essa é a ideia. Aqui você vê, inclusive, moçada, todas as gravuras que vocês virem aqui nos slides, são todas da época, tá, gente? Todas da época, questão de colocar aí para ilustrar, para a gente poder entrar ainda mais no ambiente trovadoresco, né? Ou seja, na baixa idade média. Então, muito gostosinha, muito simplesinha. Você vê a presença aqui de refrãos e repetições à exaustão, né? Ou são amigas, ou são irmãs, ou são velhidas, ou são bonitas, ou são formosas, ou são de bela aparência. Sempre, ah lá, sempre teremos essas repetições aí. Paralelismos, enfim. Bom, vamos lá para essa que talvez seja a cantiga de amigo mais famosa que nós temos, né? Que é, pelo menos, mais famosa, eu digo aqui, para o Brasil, né? Dentro do contexto de vestibular, etc. Talvez seja aquela mais conhecida, aquela mais famosa, porque aparece mais aí dentro dos exames para ingresso no curso superior. E também, provavelmente, essa preferência seja porque o seu autor, né? Aqui, Dom Denis. Dom Denis é o rei de Portugal, aí, na década, entre os séculos, nascido no século XIII e morto no século XIV. Então, ele já morre com o fim também do trovadorismo. Só a título de curiosidade, Dom Denis, ele é neto de Afonso X, que é considerado o rei sábio, né? O rei sábio lá de Portugal, Afonso X. Ele era também, foi também, um trovador, mas até onde eu sei, dentro do que me consta, ele não foi um trovador de cantigas de amigo, mas sim de amor. Já Dom Denis, seu neto, ele escreveu cantigas de escárnio, cantigas de amigo, cantigas de amor. Cantigas de amor. Dentro, de novo, das minhas limitações, acredito eu que ele só não tenha escrito de mal dizer, né? Afinal de contas, o cara era um puta do intelectual, né? Um erudito. Então, dadas as características das cantigas de mal dizer, provavelmente ele não tenha feito mesmo. Agora, de todas as outras, nós temos aí cantigas de sua autoria. E só para terminar essa árvore genealógica, então você tem lá Afonso X, depois o inaugurador, vamos colocar assim, o precursor do trovadorismo, enfim, real, de linhagem real, evidente. Depois você tem Dom Denis, e o seu filho, o filho de Dom Denis, Dom Pedro, Dom Pedro, será também um trovador. E aí acabou, né? Acabou com Dom Pedro aí, essa linhagem real do trovadorismo português. Bom, falamos muito, vamos aqui para esta cantiga. Flores do verde pinho, pinho, pinheiro, né? Ai, flores, ai, flores do verde pinho, se tem novas, se tem novidades do meu amigo, ai, Deus, onde ele está? Ai, flores, ai, flores, ai, flores do verde ramo, se sabe novidades do meu amado, ai, Deus, onde ele está? Se sabe novas do meu amigo, aquele que mentiu do que disse a mim, ai, Deus, onde ele está? E aí, então, você percebeu que a mocinha está perguntando as flores do pinheiro, né? Opa, as flores do pinheiro, onde que está o seu amigo? E aí o seu, o pinheiro, né, as flores do pinheiro, vai lá e responde a ela. Se você entendeu, olha onde está a queixa de amor, né? A queixa de amor. Onde está aquele filho da mãe que mentiu para mim, daquilo que me jurou, né? Enfim, aqui a resposta, então, das flores do pinheiro. Vós me perguntastes pelo vosso amigo, e eu bem vos digo que ele está são e vivo. Ai, Deus, onde ele está? Vós me perguntastes pelo vosso amado, e eu bem vos digo que ele está vivo e são. Ai, Deus, onde ele está? E eu bem vos digo que ele são e vivo irá encontrá-la no prazo marcado. Que ele já saiu em tempo, né? Que ele vai te encontrar. Ai, Deus, onde ele está? E eu bem vos digo que ele vivo e são e irá encontrá-la no prazo marcado. Ai, Deus, onde ele está? Então, esse ai, Deus, onde ele está, né? Esse eu é, esse eu é, você fala assim, onde ele está, onde ele está, mas é tipo aquela, né? Ah, ah, onde, quando, vai vir, né? Sabe? É uma interjeição assim bem característica daquelas pessoas ansiosas, né? Esse onde ele está é mais formal para nós aqui, mas se a gente olhar no dicionário, e tem, né, um dicionário do provadorismo da Idade Média, muito, muito, muito espetacular, cara. Tem essa expressão. E aí coloca, né, diz assim que é sobre isso que eu acabei de falar, quer dizer, é aquele sujeito que fica falando, ah, é, agora já pode? É, pode ir, pode ir? Então, está bem mesmo? Então, qual que é? Sabe? Aquela pessoa que está na urgência de alguma coisa e não consegue se controlar. Então, curiosidades à parte, vamos fazer essa análise aqui rápida dessa cantiga de amigos. Então, você percebeu lá o seguinte, que ela vai, ela, né, o eu lírico feminino vai lá e pergunta, sobre o amado as flores do pinheiro, as flores verdes do pinheiro, e o pinheiro responde. Mas ele fala assim, ó, olha, ele está são e vivo, ele está, né, está tudo bem com ele. E você o verá, e você o encontrará dentro do prazo. Ele já saiu a tempo de vê-la, né? Essa seria a tradução mais portuguesa brasileira possível, né? É, você verá dentro do prazo. Ele já saiu dentro do prazo marcado e você irá vê-lo. Seria assim, mais ou menos. E aí, e depois ele continua, né? Ele, ele, elas, né? Desculpa, as flores continuam. Olha, ele está vivo e são e você, é, você verá, você o verá, você o encontrará dentro do prazo marcado, dentro daquele prazo que vocês estipularam. Só que, mesmo com tudo isso, mesmo ele estando vivo, são, tenha saído e tenha, né, é, portanto, cumprido com o prazo, não se sabe onde ele está, né? Essa é a queixa, essa é a queixa. Nunca vai haver um encontro, isso é muito importante, dentro das cantigas de amigo, nunca vai ter um encontro, é, da mulher com o seu amigo. O cara pode estar fazendo tudo certo, mas ele, dentro da cantiga, ele não vai chegar a tempo. Essa é a ideia. É aqui, é, 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 é exemplar, gente, exemplar essa cantiga justamente por isso, né? Ó, ele não está te traindo, ele está muito bem, ele está tudo em ordem, é, ele saiu lá do prazo, no prazo certo, ele vai chegar no prazo combinado e a cantiga acaba aí, só que ele não chega, né? Dentro da cantiga ele não chega. Essa é a queixa amorosa que sempre estará presente dentro aí das cantigas de amigo. Firmeza, manos? Vamos para, é, agora então, para as cantigas de amor. Vamos lá. Cantigas de amor eulírico masculino, nem precisa falar muito, né? É, sempre criada aí também, é, por um, ah, dentro, né? Só, só um comentário, vai, não consigo ficar quieto, só um comentário. Agora, em relação às cantigas de amor, já não há evidências de que os seus autores possam ser autoras, né? Não se tem evidência. A autoria das cantigas de amor parece, de fato, ser de homens, né? De pessoas do sexo masculino. Ao contrário do que acontece lá nas cantigas de amigo que eu comentei com vocês. Bom, então, olha lá, eulírico masculino, origem nobre. Lembrem-se, lembrem-se, por que origem nobre? Porque vem de Provença. A origem é Provençal, porém, ela começa a se constituir a partir daqueles intercâmbios de Santiago de Compostela. Moçada, assistam a aula 1. Não vai matar ninguém em meia horinha aí. Bom, vassalagem amorosa. Vassalagem amorosa, moçada, também presente lá na primeira aula. Vocês estão lembrados que as relações de vassalagem, ou seja, as relações entre servo e senhor, em um certo sentido, elas eram equivalentes. O que eu quero dizer, eu chamo na aula 1 de horizontais. Em outras palavras, o servo oferecia algumas coisas ao senhor, supria o senhor das suas necessidades, e o senhor fazia o mesmo com os seus servos. Dito de maneira mais clara, os senhores ofereciam segurança e moradia, e os servos ofereciam os suprimentos materiais para a existência do senhor. Muito bem, gente. Isso você aprendeu lá em história, certo? Só que lá, velho... Aliás, desculpa. Só que aqui, nós estamos falando da Baixa Idade Média. O trovadorismo, ele se inicia na Baixa Idade Média. E o que isso significa, cara? Significa que essas relações de vassalagem, elas estão em decadência. E são aquelas relações de vassalagem da Baixa Idade Média que estão em decadência, que são tomadas, que são conceituadas dentro da cantiga de amor, como vassalagem amorosa. Onde eu quero chegar é o seguinte. Devido à fome, à peste, às guerras internas e externas, aos feudos, ao êxodo rural, o que acontece? Essas relações de vassalagem, elas já não funcionam mais na Baixa Idade Média como funcionavam na Alta Idade Média. Então, as relações, elas deixam de ser horizontais e passam a ser verticais. Verticais, de fato. Ou seja, se estabelecem aí relações de poder. No caso aqui nosso, do trovadorismo, essa vassalagem amorosa, ela faz a analogia a esse tipo de vassalagem que eu acabo de dizer a vocês. A vassalagem amorosa, ela é vertical, verticalizada. Ela não é horizontal, como se dava na Alta Idade Média. O que isso significa? Significa, velho, que a mulher, ela está em pedestal e o homem, nossa, velho, o homem sofre assim absurdamente. essa divinização da mulher, timidez e submissão do amante e a coita, isso tudo está interligado. Quer dizer, velho, a mulher é uma mulher que não existe. é a ideia de mulher. Por isso que muito se fala assim, se fala que a vassalagem amorosa, ela tem características platônicas. Porque o que se faz é um elogio a uma... a ideia de mulher, propriamente, que está sendo materializada em uma mulher X. Certo? Então, quer dizer, no caso aqui, o cara... Eu costumo dizer, cara, se você acha que a Marília Mendonça te faz sofrer, as cantigas de amor, então, você multiplica por mil. Por mil. Até o ponto, velho, em que fica até artificial demais. Se o trovador das cantigas de amor não for bom, vai ficar muito artificializado. Porque essa submissão e timidez do amante é levada às últimas consequências. Certo? Bom, as palavras minha senhor, fremosa senhor, minha dona, fremosa dona, já indica que é a cantiga de amor. Já indica que é uma cantiga de amor. Sempre lembrando que aqui, esse senhor, fremosa é formosa, né, bonito? É que esse senhor se refere a ideia mesmo do senhor feudal, dono do seu coração. Muito bem. Vamos deixar de blá, blá, blá e vamos aqui. Olha que bonito. A primeira que nós temos é a cantiga, talvez, mais famosa que nós temos, datada de 1189 ou 1198. Isso aí não chegamos a uma conclusão. Os estudiosos não sabem de fato. Essa cantiga, chamada de Cantiga da Garvaia, ela, até pouco tempo atrás, eu não vou saber precisar, mas até em torno de 20 anos, 20 anos atrás, se dava, né, eu aprendi também no ensino médio que quem, o autor, né, o autor da Cantiga da Garvaia era Pai Soares de Taveirós. É Cantiga da Garvaia ou Cantiga da Ribeirinha, tá bom, gente? Pode ser tanto um, o nome pode ser tanto um quanto o outro. Pai Soares de Taveirós. Hoje, essa autoria já passou para Martins Soares, segundo os estudiosos portugueses em questão, principalmente a Carolina Micaelis e José Antônio Saraiva, que são os especialistas pós-autores no provadorismo, da de média, enfim, português. Então, segundo esses dois aí, autoria é de Martins Soares. Para nós não vai mudar nada, o que interessa é o que essa Cantiga da Garvaia ou a Cantiga da Ribeirinha tem a nos dizer. Vamos lá. No mundo não tem nada parecido com você. Eu já, eu já morro por vós. Opa. discurso, vamos lá. No mundo não há nada não há nada parecido com você. Eu já morro por vós e ai, minha senhora branca e vermelha, queria que você se retraísse quando eu a vi de saia. Maldia me levantei que não vi então você feia. E minha senhora desde aquele dia foi a mim muito mal. E vós, filha de Dom Pai Muniz, e bem vos assemelha de haver eu por vós garvaia. Garvaia, gente, é um tipo de saia, um tipo de vestimenta, certo? Eu já vou comentar melhor. Pois eu, meu senhor, minha, minha senhor de alfaia nunca de vós louve nem eu valho duas correias. Então, é uma cantiga muito simplesinha, é uma cantiga muito pequenininha, mas veja o que está acontecendo. Aliás, eu vou fazer as duas interpretações, as duas possibilidades de leitura dessa cantiga da garvaia. A primeira, a mais básica de todas, que é uma cantiga de amor. Ela é tradicionalmente, institucionalmente conhecida como uma cantiga de amor. Ponto final. Por quê? Vamos lá. A leitura tradicional, aquela que vai aparecer na sua postila e tudo mais, é no seu caderno, enfim, é que ela é uma cantiga de amor, uma cantiga tradicional. Por quê? Porque ele já começa dizendo que no mundo não tem ninguém parecido com ela. Ele morre por ela. Fala que ela é branca e vermelha. Há chama de branca e vermelha. ela queria que ele querer diz que vos retraia quando vos eu vi em saia. Então, eu queria que você se retirasse quando eu a vi em saia. Por quê? Porque aquele dia fez mal para mim e principalmente porque eu não a vi feia. mal dia que me levantei e que não não te vi feia. E, minha senhor, desde daquele dia foi muito mal a mim. Aí fala o nome dela e aí ele diz o seguinte e bem vos semelha de haver eu por vós garvaia. Então, fala assim e você se lembra que eu a vi que eu a vi de saia mas eu senhor pois eu minha senhor mesmo que eu estiver com adereços com adornos isso significa alfaia tipo uma uma roupa uma vestimenta chique mesmo que eu minha senhor se eu estivesse de alfaia não valia o seu louvor e por quê? Porque eu não valho aqui ó e valia duas correias e valia duas correias significa não vale uma pinga eu não valho uma cachaça eu não valho uma paçoca mesmo que eu tiver você então retomemos mesmo que você estiver é de garvaia então ainda que você garvaia como eu disse é uma vestimenta não é uma vestimenta nobre é algo comum algo popular barato mesmo que você estiver com as roupas então assim com as suas roupas mais simples e eu estiver todo empiquetado empiquetado todo cheio lá dos óculos da Oakley e tênis não sei o que e cueca mesh sei lá né tênis Nike Shocks Plus mesmo que eu tiver todo desse jeito ainda assim não tenho porque de você me louvar porque porque eu não valho uma paçoca tamanha é a sua o seu grau de divindade né eu sou um bosta perto de você você é maravilhosa e plá 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 certo essa é a a a a a a interpretação né essa é a interpretação digamos oficial maravilha só que você tem outra velho hoje você tem outra e eu peço atenção porque uma hora isso vai cair no vestibular não tem como não tem como né uma hora o Enem ou a Unicamp que gosta muito né que tá muito sempre muito as questões sempre muito atuais o Enem a mesma coisa uma hora os caras vão pedir pra vocês o seguinte vão colocar a cantiga da Garvaia vão falar que ouve né vai pegar um trecho é provavelmente desses caras que eu acabei de dizer pra vocês que são os estudiosos e vai falar assim onde dentro da cantiga da Ribeirinha ou da Garvaia é possível perceber uma 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 quantia quais os elementos dentro da cantiga da Garvaia em que é possível desconsiderá-la enquanto cantigas de amor se vocês não entenderam é possível uma segunda interpretação dessa cantiga em que os elementos divinais né os elementos é um certo sentido platônicos do amor que esse cara sente por ela ele vai abaixo e por que? porque a análise que se faz é a seguinte cara ele viu ela em saia né ele viu ela de saia mal dia que me levantei por que saia? gente saia velho saia não é não é roupa que mulher divina que a ideia de mulher usa não é é um manto por que? porque ela é sagrada velho ela é sagrada então saia é o primeiro ponto ele a viu em saia o segundo ponto é o mais importante mal dia que me levantei então eu não te vi feia quer dizer é possível afirmar então que os caras dormiram juntos nada fora essa leitura não é descabida mal dia aquele que me levantei que eu te vi feia você pode pensar o que se pensava oficialmente o que se pensa oficialmente o que os professores costumam explicar olha acordei tal dia papapá saí pra rua e quando saí na rua vi você você estava linda maravilhosa você não estava feia certo mas também pode ser e nada impede que se faça essa leitura ou seja os dois estavam dormindo ele levantou e viu ela que ela até antes de acordar até dormindo ela é linda maravilhosa essa brancura essa brancura pode significar a pele provavelmente significa agora branca e vermelha esse vermelha segundo então essa segunda interpretação pode estar relacionada aos seus lábios inferiores digamos assim as suas genitais que ela é muito branquinha e tudo mais daí ela tem o tesourinho dela é vermelho e por que você fala isso mas como assim ela estava de saia vai saber como era essa saia certo então atenção por favor nessa cantiga aí porque ela vai cair essa segunda interpretação mais cedo ou mais tarde então já fica aqui para nós essa né que vocês se atentem a essa segunda possibilidade de leitura bom aqui moçada nós vamos para a nossa última olha só é que já está estamos aí caminhando para uma hora eu queria fazer aula um pouco mais curta mas eu não consigo não adianta não adianta que eu não consigo fazer esse negócio bom vamos lá então para a segunda a última desculpa a nossa segunda análise a nossa segunda cantiga e a nossa última da aula de hoje e agora maneira de proençal olha lá Dom Diniz de novo Dom Diniz então ele já apareceu para você como um cantor como um cantor não como um autor de uma cantiga de amigo e agora aparece e agora aparece como um autor de cantiga de amigo então diz o seguinte moçada vamos lá quero fazer um cantar de amor em maneira de provençal lembrem-se lá né provença tudo mais e dessa forma desejo louvar minha senhora a quem não faltam méritos nem formosura nem bondade a quem a quem não falta formosura de bonita presteza presteza formosura nem falta bondade e mais vos direi tanto Deus a fez tão cheia de bens tão cheia de bens que nenhuma outra mulher no mundo tem algo parecido veja só gente como ele escreve difícil em relação aos outros né você você pode perceber a o domínio que ele tinha da língua e curiosidade gente curiosidade mas interessantíssimo esse Dom Diniz foi o cara que mandou criar a universidade de Coimbra e foi ele quem escreveu o decreto para substituir o latim pelo português pela língua portuguesa e segundo e mais ainda o cara já é foda e mais ainda segundo segundo o Fernando Pessoa o maior poeta depois de Camões português segundo o Fernando Pessoa para alguns é o maior não é o depois de Camões mas segundo o Fernando Pessoa ele é o plantador ele foi entre aspas o plantador de naus fecha aspas porque vocês viram lá do verde pinho né as flores do verde pinheiro porque ele que mandou construir pinheiros na em Portugal inteiro eu não sei o porquê gente eu não consegui ainda achar nada que né ao ler me tivesse eu tivesse a resposta eu sei que ele foi um desses sujeitos que mandou plantar pinheiros ao redor de Portugal e foram esses pinheiros que possibilitaram as construções das embarcações que fizeram aí né as grandes navegações fazem parte aí das das navegações do século do século 15 e do século 16 do final do 15 e 16 fantástico né gente puta que o pariu puta que o pariu como que as coisas estão todas elas juntas né não tem jeito quanto mais a gente estuda mais a gente vê que está tudo mais interligado bom é voltando aqui é eu estava falando de quão quão complicado né que ele escreve então vamos lá quero fazer um cantar de amor em maneira de provenção e dessa forma desejo louvar minha senhora a quem não faltam méritos nem formosura nem bondade e mais Deus a fez tão plena de bens que vale mais que todas as damas do mundo ela é muito sociável nas ocasiões devidas posto que é sensata e a ela não existe igual e a ela não existe igual cá em minha senhor nunca então aí ele vai repetir né ele vai repetir mais ou menos o que acontece quer dizer a minha senhor Deus nunca pôs mal mas sim pôs a ela mérito beldade né beleza e louvor ela fala muito bem e ri melhor do que outra que qualquer melhor que outra melhor que qualquer outra mulher ela é muito leal e por isso não sei hoje não e por isso não sei hoje eu quem possa cumpridamente cumpridamente é no seu no seu bem falar é cá não há tralo meu Deus vou respirar gente vou respirar porque esta última estrofe ela é um trava-línguas pra mim Deus nunca colocou nenhum mal não colocou nunca nenhum mal nela muito pelo contrário só colocou coisas boas então ela fala muito bem ela ri melhor do que qualquer outra pessoa e ela é muito muito leal além disso tudo ela é muito leal ele não conhece ninguém não sei hoje ele não conhece ninguém que tenha tal quanto ela né que tenha tal quanto ela essa capacidade de bem falar você veja que essa capacidade de bem falar ela é de extrema importância para o autor particularmente né cara ela ela fala por quê porque o cara ele era erudito né então quer dizer na cabeça de Dom Diniz alguém que conseguisse se expressar né aqui conseguisse falar bem se comportar bem dentro da sua linhagem né dentro dos seus do seu do seu sangue de Fidalga nossa velho seria maravilhoso né seria maravilhoso bom então moçada toma cuidado que eu vou trocar aqui o slide vai aparecer quem vos fala então toma cuidado para não assustar aí então gente é isso ah lá eu ia fazer uma aula né a intenção era fazer uma aula de meia hora durou uma tá ótimo pessoal muito obrigado pela companhia de vocês se houver dúvidas perguntem por aí manda lá no canal no facebook e é isso gente se vocês façam críticas é super importante as críticas aí para que as aulas fiquem cada vez melhores é isso aí vamos para né logo mais para a nossa terceira aula em que nós liquidamos aí o trovadorismo com as suas sátiras beleza gente muito obrigado pela atenção muito obrigado pelo interesse em assistir o vídeo muito obrigado pela companhia de vocês até mais valeu tchau tchau Obrigado.